Você ouve a voz de quem? Você ouve a voz de quem? Deus está falando com você A palavra de Deus em 1 Coríntios 14, versículo 10 diz Há, por exemplo, tantas espécies, tanta espécies de vozes no mundo E nenhuma delas é sem significado ou sem sentido Ou seja, há muitas vozes no mundo Contudo, nenhuma delas sem significado Queridos, você ouve a voz de quem? Na sua vida De quem você tem ouvido a voz? A voz de Deus? A voz do seu coração? A voz de outras pessoas? A voz dos seus amigos? Dos seus familiares? A voz do mundo? Da mídia? Da internet? Do jornal? Da novela? Do filme? Do diabo? Dos demônios? Ou de Deus e da sua palavra? Vocês têm ouvido a voz de quem? Em sua vida? Pois a grande questão é Que há muitas vozes que querem falar conosco Mas a única que devemos dar ouvida é a de Deus Pois o nosso coração, diz a Bíblia, é enganoso Então a nossa voz do coração pode ser enganosa Duvidosa Mas a voz de Deus, da sua palavra, jamais será enganosa Então, portanto, devemos ouvir a voz de Deus Vemos na Bíblia, homens que ouviram a voz do povo Como na crucificação Soltem Jesus ou Barrabás Então a voz do povo escolheu Barrabás Mais uma vez a voz do povo errou A voz do povo escolheu Saúl como rei E mais uma vez errou Pois a voz de Deus tinha escolhido Davi Queridos A voz do povo, a voz do mundo não é a voz de Deus A voz da maioria, a voz da multidão Não é a voz de Deus Muitos acham que Deus está com a maioria Muitos acham que por uma igreja está cheia, abarrotada de gente É o sinal que Deus está ali no meio Se caso fosse assim Então Deus estaria lá em Meca Lá na terra dos islamismos Onde é uma das maiores Ou por que não dizer a maior religião mundial Onde tem o maior número de adeptos Deus estaria lá se fosse pela multidão Se fosse pela voz da maioria Se fosse pela voz da moda e da cultura Não irmãos Deus só pode estar conosco Só está Quando nós estamos em sua palavra Ouvindo a sua voz Obedecendo as suas leis As suas palavras Pois se o deixarmos Como diz a própria Bíblia Ele também nos deixará Então Devemos ouvir a voz de Deus O jovem Samuel estava servindo ao Senhor perante ele E ainda ele não conhecia a palavra do Senhor A palavra de Deus, as visões Era muito rara naqueles tempos Antes da lâmpada se apagar Deus chama o menino O menino por três vezes achou que era Sacerdote Eli que o chamava Até que ele compreendeu que era Deus que chamava o menino Então ele disse a Samuel Samuel, quando a voz te chamar Você diga Fala Senhor Porque o teu servo ouve Então Samuel fez isso E a partir de então ele começou a ouvir A voz do Todo-Poderoso Queridos, devemos aprender a ouvir a voz de Deus Talvez você está como Samuel Deus está te chamando Deus está falando com você E você tem achado que é o pastor Que é o sacerdote Que é o irmão Que é a irmã Que é a circunstância E é Deus falando E muitas das vezes também Nós estamos dando mais ouvidos A voz de Satanás Do adversário Do acusador Do que a voz de Deus A voz da multidão para Bartimeu Era para que ele se calasse Mas ele creu em Jesus Cristo E ele foi salvo Foi curado Por Jesus Cristo Porque ele não ouviu a voz do povo A voz da multidão Da maioria Mas continuou com o seu propósito E com o seu alvo em Jesus Então que você possa ouvir a voz de Deus Pare de ouvir A voz dos homens A voz da multidão e da maioria Pois Deus não procura quantidade Ele procura qualidade Deus não procura números Estatísticas Deus procura frutos Deus quando foi até aquela figueira Ele não procurou nela Quantidade de folhas Uma boa aparência Mas ele procurou nela Frutos para comer E como nela não tinha Jesus disse Seca-te então E nunca mais alguém coma frutos de ti E aquela figueira secou-se Deus procura frutos em nossas vidas Fruto em nosso ministério Em nossas igrejas Ele não procura quantidade Mas qualidade Não procura números Mas frutos Não procura multidão Mas procura Pessoas Que ouçam a sua voz Que obedeçam a sua palavra Que sejam verdadeiros adoradores Essa é a procura do Senhor Na face da terra A voz do povo não é E nunca será A voz de Deus Pois a voz do povo É influenciada pela emoção É marionete da mídia Muitas das vezes É marionete da circunstância É levada pela emoção De seus corações Ou até mesmo Influenciada por Satanás Mas a voz de Deus Permanece a mesma A voz de muitos No congresso brasileiro É que Homossexualismo Deve ser aprovado E deve ser uma lei Para que haja casamentos E quem falar conta Pode ser processado Para a cadeia Pois Qual é o pensamento deles Acerca de Deus Que Deus é amor E um Deus de amor Não pode levantar Levar pessoas ao inferno Mas aceita a todos Como são E podem continuar Vivendo como é Então vemos aí Que a voz do povo É uma voz satânica É uma voz mundana Pois eles não entendem Deus Não compreendem Deus Não compreendem A palavra de Deus Então criam Um Deus Fabricam um Deus Como disse John Calvino Na sua própria mente Um Deus que eles acreditam Como eles querem acreditar Mas o Deus bíblico O Deus da Bíblia O Deus das Escrituras Ele é amor Mas ele é justiça Ele é misericórdia Ele é verdade E ele quando salva um homem Uma mulher Ele o salva Para o libertar Da prostituição Das drogas Do homossexualismo Da mentira Da avareza E transforma este homem Esta mulher Numa nova criatura Esse é o Deus da Bíblia Ele recebe Ele aceita Todos como são Quando eles vão Até o Senhor Jesus Mas depois que a pessoa Vai até Jesus Então encontra com o Senhor Então não fica mais Como essa Mas é mudado E transformado De glória em glória Até com uma imagem Semelhança do Senhor Como diz a Bíblia É transformado Porque creu em Jesus Essa é a voz de Deus A voz da palavra Esse negócio De entrar na igreja Batizar Tomar um banho Ficar como está Esse negócio Não é bíblico Esse negócio Não vem dos céus Esse negócio É humano É carnal Pois a Bíblia diz Arrependei-vos Mudei de comportamento Para que sejam Cancelados Os vossos pecados Então O arrependimento Verdadeiro Aquele que conduz A frutos dignos De arrependimento Aquele que conduz A santificação Aquele que conduz A ouvir a voz de Deus Que é ouvir a sua palavra Pois em Isaías 34 Diz Buscai no livro Do Senhor E lede Nenhuma dessas coisas Falhou Nem faltará Porque a boca Do Senhor Diz É a voz de Deus A voz do Senhor Ouve-se sobre as águas A voz do Senhor É poderosa Que você possa ouvir A voz de Deus Pois a voz do povo Não é a voz de Deus A voz Muitas das vezes Das pessoas Que te aconselham Podem ser conselhos De ímpios Como diz o Salmão Portanto são Vozes Mundanas Influenciadas Pelo diabo Aprenda a ouvir A voz de Deus Aprenda a discernir Um homem que Ouviu a voz de Deus E disse Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Logo depois Ele ouve a voz Do diabo E diz Jesus Tenha misericórdia De ti mesmo E Jesus disse Para Pedro Apartai de mim Satanás Porque cogita Nas coisas Dos homens E não de Deus Pedro tinha acabado De ter uma revelação De Deus E dois versículos Abaixo Acaba de ser Influenciado Pelo inimigo Então não pense Você porque Você é cristão Ou tem revelações De Deus Ou lê a Bíblia Que você está Imune de ser Influenciado Por Satanás De ouvir a voz Do adversário Não A Bíblia Diz Se não vigiarmos O nosso adversário Anda ao derredor Como um leão Buscando a quem Possa cagar Lançando dardos Inframáveis Na nossa vida Que só podemos Apagar pelo escuro Da fé Então aprenda A discernir A voz de Deus As vozes Que você tem ouvido Porque muitas vozes Há no mundo Diz a Bíblia Que querem te levar A ruína E há uma Só única voz Que quer te levar Aos céus A voz do Senhor Deus A voz de Cristo Jesus Que é o caminho A verdade A vida Que estão inseridas Nas suas palavras A Bíblia Sagrada Você ouça A voz de Deus E possa dizer Como Samuel Senhor Fala porque o teu Servo ouve Senhor meu Deus Deus meu Pai E lhe agradeço Para a tua glória Amém